Olá pessoal, tudo bem? Bruno Brancalhão, diretamente do norte da Irlanda, aqui em Porto. E hoje me trouxe uma reflexão que eu gostaria que você também fizesse. Lembre-se, Mar Calmo nunca formou ou formará bons capitães e excelentes marinheiros. O que eu quero dizer é isso, que vão haver inúmeros desafios dentro do seu negócio de marketing de relacionamento, dentro da sua vida, dentro do seu business tradicional, se você mexe com eles. O que são os grandes desafios, o que são os mares revoltos, especificamente no nosso negócio? São os não severos que você vai tomar, são as críticas de familiares, amigos e pessoas queridas que você vai ouvir a respeito desse modelo de negócio, que eles não conseguem enxergar a visão por ser um modelo de negócio novo. São as pessoas desafiadoras que você vai acabar lidando dentro da sua própria equipe, dentro da sua organização, dentro do corporativo, ou seja, são os grandes desafios que você vai lidar. De repente, demora a entrega nos produtos, de repente a pessoa que entra no negócio e desiste, não somente desiste e fala mal. Ou seja, essas variáveis que são os mares revoltos, de repente você construiu uma organização inteira e ela morreu. Ela não está mais no negócio. Isso são os mares difíceis. De repente você construiu uma baita de uma equipe e essa equipe foi para outra empresa. Isso são os mares revoltos, você tem que saber lidar com eles e saber que isso pode acontecer. Porque um capitão, ele não é treinado para navegar em águas calmas. Um capitão verdadeiro, ele é treinado para andar em ondas grandes, em mares revoltos. Ele tem que saber todas as adversidades que podem acontecer. Porque assim como diz Jim Rohn, não deseje menos desafios. Deseje mais sabedoria. E não deseje águas mais calmas. Deseje realmente uma maior capacidade de navegação do barco do seu negócio, do barco da sua vida. Que assim eu tenho certeza que você vai se graduar um grande capitão e chegará no topo da sua empresa, da sua vida, do seu negócio, seja lá onde seja. Beleza? Se você gostou desse vídeo, marque os seus amigos, compartilha, que eu tenho certeza que pode fazer muito sentido a todos eles. E se inscreva no canal, que vai vir uma sequência de vídeos muito poderosos para você evoluir a sua mente, porque a sua mentalidade determina a sua realidade. Forte abraço, Bruno Brancalhão.